Olá pessoal, a gente está aqui hoje para falar do RealWind PC USB. Ela vai resolver um problemão que a gente enfrenta no dia a dia do nosso áudio. Você precisa fazer um evento, você precisa tirar o áudio do seu computador para colocar no PA, para colocar para uma gravação, para um programa de TV, alguma coisa, precisa tirar a música ou áudio do seu computador, precisa passar por uma mesa de som e você não tem uma placa de som, você conecta o cabo direto no computador e você tem ruído, seja de AC, seja do drive do computador. Essa aqui é a solução, o PC USB. Você vai conectar o USB no seu computador e ele vai funcionar basicamente como se fosse uma placa de som. E você tem a opção de sair através de áudio balanceado. Uma outra característica desse produto, ele vai funcionar também como se fosse um direct box, um casador de impedância, então para você entrar em uma mesa de som, você já vai tirar o seu sinal balanceado, com o cabo XLR, vai conectar a sua mesa e pronto, você tem um áudio de qualidade. Você tem as funções de um direct box, você vai poder suspender o terra para poder ficar livre de ruídos por causa de terra, por causa de interferência eletromagnética. Então você tem aqui uma chavinha para justamente diminuir esses ruídos. Você também tem uma chave que você pode selecionar se a sua fonte, se o que você está tocando vai tocar mono ou estéreo. Então em algumas situações você não tem um áudio estéreo, você só tem a possibilidade de um canal. Você vai selecionar aqui, você vai poder tocar mono. E você também tem um ajuste de atenuação do sinal. Às vezes o sinal está gravado muito alto e o áudio chega na mesa distorcido. Então você tem um atenuador para poder fazer com que esse sinal chegue em um nível menor, mais suave, para que a qualidade do áudio do seu programa musical não seja comprometida. Para você que vai precisar de áudio digital saindo do seu computador, essa é a ferramenta. Acesse a nossa página da Sigma Pro Áudio e lá você vai encontrar a lista de lojas e revendedores onde você pode encontrá-la.